Tá pronto, tô gravando agora Bom dia, Bruno Bom dia, professora Página 151, a aula vai ter 12 minutos Ó, o primeiro exercício tá assim A tabela de Mendeleve Gente, enorme esse exercício, vamos pular aqui Dois dos elementos estão representados pelos espaços Dois dos elementos estão representados pelos espaços em brancos Hoje são conhecidos como galho e germânio Mendeleve havia previsto em seu trabalho original Que tais elementos seriam propriedades químicas semelhantes Respectivamente a Então, olha lá na tabela periódica Na página, que página que é que tá ali, vocês? 146 146 Então, quais elementos que ele me falou aí? Ele falou de germânio e galho Galho E onde eles estão? Não sei Olha aí na tabela Galho, deixa eu ver aqui Galho Aqui, 31 e 32 Isso, muito bem Então, beleza, a gente já identificou Aí ele quer, no exercício, né? Ele tá perguntando as propriedades semelhantes Quais elementos, né? Tem propriedades semelhantes ao galho e ao germânio Então, eu vou olhar lá na tabela periódica Quem que tá no mesmo Quem que ele tá perguntando? Ah, tá Alumínio tá O alumínio tá O alumínio, esse que o Murilo falou, o alumínio tá certo A gente tem Quando a gente pensa em propriedades semelhantes A gente tem que observar os grupos, certo? Na vertical Alumínio e cílio Isso Não é cílio, é silício Só tem um alumínio, então É, que ó, se você olhar o galho Tá logo embaixo do alumínio E o germânio, logo abaixo do silício Existem outros elementos, né? Nos grupos Mas aí eu tenho que levar em consideração as alternativas que eu tenho aqui Então, no caso Aqui seria a alternativa B B Alumínio e silício Vocês entenderam, gente? Como que a gente fala? Quando a gente fala em propriedades semelhantes Eu vou lá nos grupos Não na linha Os grupos que são semelhantes a eles Isso Eu vou na coluna Que a coluna quer dizer Que é Que diz respeito aos grupos Eles têm características semelhantes As linhas, não As linhas têm só essa parte do número de camadas mesmo Beleza Aí a B Tá assim Considere os elementos Silício, fé, germânio, cloro É Esse é o que mesmo? Sódio, não é? Enxofre 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 Não, só de ONA Enxofre? É Enxofre? Sim Enxofre Todo mundo enxofre? É Tá em latim, gente Não se esqueçam Quais apresentam maior similaridade em suas propriedades? Por quê? E quais estão no mesmo período? O germânio Então primeiro Vamos responder uma coisa de cada vez A primeira pergunta é Quais apresentam maior similaridade em suas propriedades? Ou seja, a gente tem que ver quem tá no mesmo grupo Certo? Porque são eles que têm as mesmas características Então eu vou ver Ele falou Silício, fé, germânio, cloro O silício Silício Tá aqui no mesmo grupo que o Germânio Que o flúor E o germânio O germânio O flúor e o cloro Tá no mesmo grupo Tá, então a gente vai ficar assim O germânio não É o É Tá, então a gente coloca assim Silício e germânio Estão no mesmo grupo Aí você coloca Grupo 14 Só escrever assim Silício e germânio Grupo 14 Aí o outro é Calma aí Calma aí O ferro O ferro não, desculpa Flúor e cloro Que estão juntos no grupo 17 Silício E o enxofre E o enxofre aqui não tem Não tá com ninguém Tá sozinho E germânio Está no mesmo grupo Está no grupo 14 Então silício e germânio Grupo 14 Flúor e cloro Grupo 17 E aí nem precisa colocar do enxofre Porque ele não Não tá Então não tá Aí a outra pergunta É por quê O porquê, gente É porque eles estão no mesmo grupo Bom, o Luiz já respondeu E a última pergunta É A última pergunta é Quais estão no mesmo período Aí a gente vai olhar As linhas Aí quem tá no mesmo período É Desses que a gente marcou É Silício E cloro E o enxofre, né? Estão todos no período Estão todos no terceiro período Sim Então Aí tá perguntando Quais estão no mesmo período Aí no mesmo período estão Silício Enxofre E cobre Gente, vocês podem abreviar, tá? Vai botar no símbolo aí Escreve o nome da linha inteira E cloro No mesmo Aí você coloca Que eles estão no terceiro período Período Que é a terceira linha Ok Terminei Ok Beleza Aí agora Eu vou pedir Marca aí pra mim, por favor Exercício 3 3 Ai, amanhã a gente já tem aula de novo Amanhã tem aula Duas aulas Aí dá pra gente terminar tudo isso aqui amanhã A 3 da qual? Boa Não é de boa Tá Exercício 3 Pra amanhã O para conferir 3 da qual? 3 da qual? Calma Da página 151 Exercício 3 Pra amanhã Eu vou mandar lá no grupo Tá Aí da página 152 Pode pular E da página 153 A gente vai fazer alguns agora E o que sobrar Na verdade eu quero exercício 1, 2, 3 e 4 Aí vamos tentar fazer pelo menos 1 e 2 E aí os outros ficam pra amanhã Aí também fica menos coisa, entendeu? Que como é de um dia pro outro, né? Vou pegar o outro Sim Exercício Então Página 153 Exercício 1, então Quantos prótons há na espécie química Ni2+, 2? E aí? E aí? 2? Quantos? Isso 2, 8 28 28 Por que, Renan? 28? Peraí Ah, não Peraí Gente, o número de prótons não é igual ao número atômico? Sim O número de prótons muda? Não Não Então independente desse 2 mais aí Se tivesse 17 mais, tanto faz Por quê? O número de prótons não muda Então se tá 28 antes do símbolo ali O número de prótons é 28 Ponto Isso é a famosa pegadinha, tá, gente? Legal, Renan? Se você não sabe que os prótons continuam sempre os mesmos Aí você já cai na pegadinha de achar que o número de prótons mudou Não mudou Já caiu Já caiu É 28 É 28 É A B X A gente não sabe que elemento é X tem massa 38 E é isótopo de Z De Z Que tem número atômico 20 Então vamos fazer Eu tô fazendo aqui Vou fazer aqui no meu caderno Vocês vão fazendo aí no de vocês, tá? Tá Então eu sei que a massa de X é 38 Ele é isótopo de Z Que tem 20 Isótopo é quando a gente tem o que igual? Massa atômica? Não Número atômico Número atômico Então isótopo é quando a gente tem o mesmo número atômico O número de prótons Então eu já sei Se o Z é isótopo de X Então eu já sei que X Então a massa é 38 E o número atômico é 20 Ele já falou que é isótopo Se X e Y Tem o mesmo número de nêutrons Aí aqui já surgiu um outro elemento Que é o elemento Y Tem o mesmo número de nêutrons Eles são isótopos, né? 40, 20 e 38 E Y tem massa X Tem massa 40 Nossa, gente Até me confundi agora Eu dei um bugado aqui Y e X É Se Y e X Tem o mesmo número de nêutrons Então Y e X são isótopos Tem o mesmo número de nêutrons E Y tem massa 40 E é isóbaro de Z Então Z A gente já sabe que Z Então o número atômico é 20 O número de prótons Aliás, o número de massa é 40 Então O que ele quer saber aqui? O que não tem? Deixa eu ver Ah, na verdade Pra responder isso aqui Que eu preciso fazer Como é que fala? Enfim, ver o que cada um tem Então, por exemplo Quais as características Casar é do X Do Z E do Y Sim Tá Do Z Eu sei que o número atômico é 20 E a massa é 40 Vamos, quer ver? Ai, meu Deus Não vai dar pra fazer agora Não vai dar tempo É Coloca É, não Mas aí Pra gente Não importa muito Qual o elemento químico é Entendeu? Mas os números mesmo Eu tô falando Quando você for representar Esse número Você colocar Por exemplo O X Aí coloca o 20 embaixo O 40 em cima Sabe? Fazer a representação certinha Sim Então é ficar X é 20 embaixo Que é o número atômico 40 em cima Beleza O Z Ele tem 20 também Né? Já falou aqui 20 E tá falando Que a massa Né? Dele Ele é isóbaro De Y E Y tem 40 Então ele também Tem 40 Nossa, mesmo elemento Tudo? É Ah, não Não é mesmo Não é não Não é não Não é não E o Y Ele tem Deixa eu ver O Y Ele tem 40 De massa Também Só isso que ele me deu Pronto Beleza Então agora eu preciso Descobrir O número atômico O único que não tem Número atômico aqui É o Y Então eu vou descobrir O número atômico dele O número atômico Do Y Vai ser 40 Certo? É o único que tem Número atômico aqui É verdade É É Sim Eu precisaria fazer Uma conta Toda era elaborada Cara, eu ia Eu ia pintar Mas realmente Eu já falei Eu já falei A resposta Primeiro Eu falei O único que está faltando É o número atômico Mas A linha de raciocínio É essa De você tentar Descobrir o que cada um tem O que cada um está faltando ainda O número de nêutrons aqui Por exemplo Ele deu só para dar Um gatinho Na gente Seria 22 Achei Já vamos fazer três Já aproveitar que já está tempo Acho Vamos ver Um átomo cujo número atômico é 18 Está classificado na tabela periódica Como? Olha lá na tabela periódica rapidão O número 18 Onde ele está? O número 18 Argônio Argônio está em qual período? Em qual período não? Desculpa Em qual grupo? Em qual grupo? 18 Gases nobres, né? Grupo de gases nobres Então, letra E também Beleza Gente, então para amanhã Eu só quero que vocês façam A 3 da 151 E a 4 da 153 Tá bom? É a 5 A 5 não precisa Só isso Eu vejo vocês amanhã Ok? Beijo Bom descanso Bom almoço Tchau, Prud Obrigado Tchau, Prud Tchau, Prud Tchau, Prud Tchau, Prud Tchau, Prud Tchau, até amanhã Já foi filmar a aula